Lázaro, pode fazer o Back In Vocal aí, tá? Não tô com a letra, não. Abre a letra aí, vem. Procura o Tango, o Clã, letra. Achei já. Que desgraçada, Rabuda, sabe que eu sou vagabundo. Vagabundo. Tá me jogando a bunda, sabe o que é o fundo. Mas não começou, mas não começou. A gente vai saber. Que desgraçada, Rabuda, sabe que eu sou vagabundo. Lázaro, faz o Back In Vocal da minha parte, hein, pai? Bora. Puta, né? Chama. Me chama pro Squad, família. Você é meu grande, família. Faz o Fábio, né? Faz o que? Ela me chamou pra tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E seu seu namorado? Se seu namorado? Eu disse bem que ele não tá chato. Eu não tô, sou. Eu tô meio de ficar legalado. Eu não tô, não. Mas ela me chamou pra tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu sou namorado? Eu sou namorado. Eu não, pessoal. Se aproxima e fica mais um pouco. Quanto eu conheço? E aí, mãe? Eu vou ser o nosso pai Eu sei que eles dizem que eu não vou banhar Não vou dar nada De nada E esse mega tirão do cara Quero ser lotada Quero saber o que eu ganho O que que eu ganho Mas agora você é a sua área quebrada Assumindo que eu Eu tô aqui pra eu te trazer, sabe? Demais que eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Não vai ser que é melhor nem me procurar Não, não, você sabe Que vai me encontrar A rapuda sabe que eu sou vagabundo A minha cara bunda sabe que eu vou meter fundo Com a boca se compre as novinhas de outro mundo Minha tchaca vai rolar nesses que ela mete chum Eu tô morrendo e eu tô menos Eu tô menos Eu sou seu dinheiro e não me faltou veneno E eu tô muito feliz se putando Essa mulher canta muito Não vai madrubar putando Hoje que essa puta E essa mãe com raiva É de uma de um certo jeito De se encaixar É de outra mais nas trans É o tesão não passar Não importa o que passa De dança molhada Entra aí, big É de uma 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 E as convicções eu sempre tenho mulher Não tenho paciência pro teu gênio Veste bonitinho com seu pequeno e é Quando tu me chamar pro DM é Nosso público vai só no premiere Que ontem à noite eu te vi e você tava linda Como se eu fosse o girafalho estourando a florida Vamos marcar de sul de sul E a muralha da China E quando mais ninguém nos viu Nos comemora e brinda E vem nas noites todos virando Menem na fiesta que ele é pesado Bailando sorprendido Todas minhas decisões Todas minhas decisões quero pintar E sempre cantado 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 Seu corpo não foi Porque eu não achei Viu? Viu? Seu corpo não foi Seu corpo não foi Tchau.